Travigato Travigato Supremo Metili Faare Sp staggering E bem que não ganha ganha ledê-yo Mista Vicente Homorugi Yá um bonito chungu me vai E aí, só se lupa e abriu, chuposão E aí, e aí, e aí, sony E aí, múlio, loua 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 Benante, múlio, chan Wale, lia, kua Si ua lá, múlio, chan Wale, lia, kua Baieuse, múlio, chan Wale, lia, kua Wale, lia, kua E aí, múlio, lia, kua E aí, múlio, loua Porque eu grandson E aí, sou vos E aí, sem trait Feliz E aí, múlio, blá Quariz Lé de magoé, NAS boler Abala sa oque, vamanomeneu qu Coryeko Évido papa Évido papa Évido papa Évido papa Nossa alegó Évido papa Évido papa Évido Música . . Música 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 Música